Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.K Rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. Oi Leandro, que voz é essa? Voz de quem ficou doente aí desde segunda-feira. Eu estou gravando aqui, me esforçando pra vocês, quinta-feira. Ruim galera, a garganta ruim, estragou a garganta, mas tá bom. O importante é estar se recuperando, né? E hoje nós estamos no mais um episódio do quadro Coleções, e é com o João Pedro, lá de Fortaleza. Muito legal as miniaturas dele, ele vai estar mostrando a coleção dele completa aí, inclusive a coleção dele de aviões, que é muito legal. Rapaziada, nem vou ficar falando muito, vocês já viram que eu estou ruimzinho. Quem puder, faça parte lá da nossa comunidade, do nosso grupo, né? Participe aí, seja membro do nosso canal. É um pedaço de pizza por mês, hein? Nem isso. Então, aproveita, se puder, gosta do nosso canal, apoie lá, seja membro do nosso canal, esteja nos ajudando, nos fortalecendo aí. E obrigado por tudo, rapaziada. Eu não vou ficar nem falando, porque a garganta foi embora. Tchau, tchau! Fui! Fique com o vídeo! Muito boa tarde a todos os coletornadores. Venho mostrando um pouco aqui da minha coleção 1x18, atualizada. Vamos começando aqui com os postes, a escala 1x18. Chegou alguns modelos novos, certo? A coleção... Mais em cima temos algumas Mercedes... Fuscas... Existem aqui os Fuscas, e as Mercedes estão... Algumas estão à venda, certo? Então, quem tiver interesse para me procurar, vou passar alguma informação para o meu amigo Leandro aí, que vai estar jogando aí o vídeo aí no canal dele, né? Passando também para agradecer aí o colega aí, né? Aqui é um Cadillac... Mais outro Cadillac... E aqui é um Porsche de controle remoto... Aqui também temos mais dois Cadillacs... Um modelo de 1958... E outro modelo de 1949... Sendo convertível... E em cima temos um Porsche de Tanderville de 1963... Ambos também estão à venda... Agora eu venho mostrando aqui... Minha coleção dos Shelby e Mustang... Começando com o Shelby Cobra de 1964... Logo do lado temos já um Mustang de 1964 também... Mustang Cobra Jet de 1968... A chave GT 500 KR também de 1968... O Mustang Match 3, que é mais ou menos nos anos 90 já... E dois... O Mustang GT de 1999... Um é o Coupé... O verde... E o preto é convertível... Minha coleção de aviões... Escalamos com 72... Da editora Planeta de Agostinho... Vamos começando aqui com o Saado... Já está 37... Virgem... Está um pouco empurrado... Mas... Porque eles ficam aqui mesmo... Nas prateleiras mais de cima mesmo... Temos aqui um... Um britânico... Da Marinha Britânica... Ali está o nome dele... Quem souber pronunciar... É... Podem me ajudar aí... Agradeço... Aqui é um F4 Pantamon... Do exército americano... Aqui é um americano... Conhecido também... Esse outro modelo... É um modelo francês... A HLC... Aqui ó... Também é... Um avião muito conhecido... E ainda... Usado ainda... Hoje... Pela Marinha Francesa... Aqui é o Mirage 3... Se não me engano... Ele... Como eu restaurei ele... Aí já perdeu o bico... Aí eu tive que... É... Recuperar né... Fazer um... Adaptar um... Bem diferenciado... É... Perder o pedestal... Também... Aí... Tá como se fosse num diorama... Abandonado aqui né... Podem ver ó... Vem aqui... É um MIG 29... É... Acredito que seja... O Fulcrum... Porque na base dele... Só tem o nome... MIG 29... O Fulcrum... Logo do lado... É o 31... Fulcrum... Fulcrum... MIG 31... Fulcrum... Aqui... Ele é... Russo né... Todos os dois... São russos... Lado aqui em baixo... Temos... Três aviões... Comerciais né... Esse aqui é... Como se fosse... A... A aviança... De El Salvador... Ou seja... Da América Central... Né... Ali ó... Aí... A 320... Nio... E o Datan... Que também é um... A 320... Só que... A 320... Do Datan... É o normal... Não é o Nio... Logo ao lado... Temos... O... O Carlinhos... O DC-10... O modelo... Do DC-10... Bem... Bem... Famosa aí... Também... Né... Aqui... Temos mais um... Avião... Russo... Né... Se eu não me engano... É... Da... Marinha... Russa... Também... O... Subaway... O 35 Super Sparkle... Um dos... Melhores... Aviões... da rússia assim em questão de caças supersônicos e é isso aí galera essa é a minha coleção de aviões aqui espero que tenham gostado do vídeo e curtam comentem E aí